Como vota? Ah, bom, ok, perfeitamente. Não, seu presidente, eu queria só ressaltar no meu voto aqui na Comissão de Direitos Humanos que, em primeiro lugar, acho que o projeto do deputado Carlos Mink, que data de 2015, ao contrário do que disse o deputado Márcio Roberto, de quem respeitosamente diviso, ele permite, inclusive, com esses procedimentos que o projeto propõe, permite, inclusive, discernir em separar o joio do trigo, vale dizer, os bons policiais, os policiais que agem corretamente, que eu quero crer que sejam a maioria da comparação, de policiais desviantes que trabalham ao repito da lei. Ao contrário, o projeto dá parâmetros da Rébio e Compasso para que se possa fazer esta distinção. Isso em primeiro lugar. Em segundo lugar... Como vota, deputado Roberto? Não estamos tratando de um tema qualquer, deputado André Siliano. Recentemente, o Instituto de Segurança Pública, o ISP, divulgou que os cinco primeiros meses do ano de 2020 foram os mais letais em matéria de intervenção policial desde 1998. É uma matéria gravíssima. Eu vou fazer a declaração de voto, não vou me alongar aqui. Neste momento, eu voto acompanhando, aparecendo a relatora da Comissão de Direitos Humanos. Questão de ordem, presidente. Obrigada. Obrigado.